Bom gatinhas protejam nosso planeta Transformação Destino Supernatural Ativar O poder do pingente Vê a mão forte Hoje tudo vai mudar Tudo se transformará Mas mesmo a cada outra ainda sou Porém é melhor Então vamos lá É Supernatural É o que está Supernatural Sobrenatural Está explicado Uma pequena mudança É sempre muito bom Uma pequena mudança É sempre Supernatural Acho que isso aqui é o suficiente